A Iria, durante esta semana, vai ser palco de um projeto fantástico da Fórum Estudante e vai ser muito importante receber estes jovens, primeiro porque vêm conhecer a nossa região, vêm conhecer a nossa cidade e vêm conhecer também o Instituto Politecnico de Leiria, que é uma escola de referência a nível nacional. E o facto de eles poderem ter esse contato direto com o mundo empresarial vai, com certeza, abrir-lhes horizontes para o futuro. É muito importante como instituição de ensino superior mobilizar estudantes que vêm de todo o país para nos conhecerem melhor, não só as atividades diretamente relacionadas com a indústria. O Instituto Politecnico de Leiria está inserido numa região altamente industrializada, com indústria de topo. E, portanto, esse é um dos primeiros objetivos, é dar a conhecer o Instituto, mas também, fundamentalmente, dar a conhecer a região. Para nós é fundamental o contacto com os jovens, o dar a conhecer a indústria e atrair os jovens para o trabalho neste setor. Hoje em dia há uma necessidade grande de mão de obra especializada, técnicos qualificados. E, portanto, acreditamos que, ao trabalhar com os jovens, é uma forma também de atrair e de mostrar as potencialidades que a indústria tem para o desenvolvimento da sua carreira profissional. O Penerleco, uma associação empresarial que é, uma associação transversal, representativa dos vários setores de atividade da região, associou-se com grande satisfação a esta semana, sobretudo para que os jovens possam verificar no terreno, em Leiria, que Leiria é um distrito dinâmico, um distrito com muita iniciativa e capacidade empresarial, e também sensibilizar os jovens para a importância das empresas no seu futuro. A Marinha Grande, para além de ser uma oportunidade, de facto, de recebermos um conjunto de jovens de todo o país, que nos permitirá divulgar e promover o nosso conselho, os nossos recursos, enfim, tem um conjunto de empresas, é o principal centro do país na área da indústria de moldes, é também o principal centro do país da indústria vidreira, e também o importante polo industrial em termos de produção de matérias plásticas. É o primeiro dia e eu já estou a adorar. Estamos a fazer imensas coisas, fizemos um passeio pela cidade, onde fomos ao museu. Este museu foi sobre o cinema, em que foi super divertido, vimos imensas máquinas antigas. Depois fomos para o castelo, onde vimos uma paisagem linda morrer, sobre Leiria. Adorar completamente, foi uma paisagem brutal. Seguidamente dirigimos-nos para um campo de futebol, para experimentar uma nova modalidade desportiva, que se chama tripela. Tripela é uma mistura entre o handball e o futebol, e que consiste em marcar golos, como no futebol e no handball. Neste segundo dia do Leiria, fomos para a Marinha Grande logo pela manhã. Fomos recebidos pela CETINFO, onde nos explicaram mais ou menos quais são as indústrias de vidro e de moldes na região do Leiria e da Marinha Grande. Fizemos visitas às indústrias para percebermos mais ou menos como é que elas funcionavam, o que é que elas produziam e para conhecer também um pouco as pessoas que lá trabalham. Fomos divididos em três grupos e visitámos várias empresas de produção de moldes e vidro. A KPLC, a Crisal e a Tecnifresa. É o jovem extremado em contacto com a realidade, que é a Marinha Grande. Aquilo que neste momento a Marinha Grande representa no distrito e no país. Temos empresas extremamente avançadas tecnologicamente e temos necessidade de pessoas qualificadas e extremamente motivadas para continuar este trabalho. Depois fomos para o Museu da Marinha Grande, onde visitámos o Museu do Vidro, onde vimos várias formas de esculpir o vidro e onde vimos vários tipos de vidro. Depois de visitámos o Museu do Vidro, fomos ver uma exposição sobre o aço, onde nos foi dada o início da história dos moldes da Marinha Grande. Vimos também várias máquinas antigas e recentes de produção de moldes. No final da exposição, encontrava-se um vestido produzido pela Fátima Lopes em parceria com a empresa de moldes da Marinha Grande. Depois fomos ao Maripar, quando estivemos a brincar nos escorregas e nas piscinas. Depois tínhamos muitas fotos, o que serviu para criar muitas memórias. E depois estivemos a jogar cartas e a conviver nas toalhas. É o terceiro dia do Leiriaí. Hoje também tivemos imensas atividades. Uma delas foi estar com o empresário. Nesse empresário estevemos a mostrar um bocadinho como é que funcionava o seu dia-a-dia e o que é que ele ia fazer da empresa e qual era a função dele. Começámos para o Campos hoje do IPL para conhecermos melhor o Campos através de um pad e papel. No Leiriaí foi muito engraçado, foi uma experiência espetacular. Estivemos todos juntos em grupo, tivemos uma boa animação ao início, foi uma boa preparação física. Houve duas facetas onde nós participámos, foi na caminhada e na corrida. Estamos no quarto dia do Leiriaí. Hoje de manhã visitámos o centro para o desenvolvimento rápido e sustentado do produto. A primeira visita consistiu em visitar uma sala onde pudemos imprimir o tomás. Também podíamos imprimir objetos, tudo em 3D. A segunda visita foi numa sala onde pudemos ver o processo para a cura da osteoporose através de fármacos. Também vimos a construção de moldes através do PCL para os órgãos. E visitámos uma terceira sala onde tinha diversas máquinas que podiam apoiar diversas indústrias para a engenharia civil, para a engenharia mecânica. Por fim, visitámos uma sala com diversos softwares para a realidade aumentada, onde tínhamos a oportunidade de ver um carro em 3D e os moldes e explorar todo o carro e fazer as rotações sem realmente estarmos a mexer nele. Hoje viemos até à Escola Superior de Arte e Design do IPL. Entregaram-nos areia e esponja para fazermos o molde, um desenho à nossa escolha. Em seguida fizemos gesso e vamos colocar nos nossos moldes para fazermos uma figura do nosso desenho. Tivemos uma experiência em que tivemos a fazer um desenho que envolveu vários processos com pinturas e gravações e o resultado final foi este. E acho que foi uma experiência bastante enriquecedora porque tenho humanidade e nunca tinha tido grande contato com este tipo de áreas. Depois fomos para a Alcobaça, até à empresa Hi-Fi, uma empresa de cerâmica, onde podemos ver como é que eram feitas as várias peças de cerâmica e os vários processos necessários até ao produto final, desde a pintura. Gostei bastante de saber como é que é a arte de pintar. Quinto dia do Leiria I. Pela manhã visitámos o departamento de Engenharia Automóvel, onde nos mostraram um carro produzido pelos alunos do IPL. Através dessa demonstração pudemos calcular a aceleração, a velocidade e o raio que o automóvel fez na sua trajetória. Seguidamente visitámos o departamento de robótica, onde nos mostraram vários robôs, também feitos pelos alunos do IPL. Tivemos a oportunidade de poder telecomandar alguns dos robôs e fazer várias atividades. Também pudemos visitar a empresa DRT, onde nos mostraram primeiramente o departamento de comercial, onde nos explicaram como é que é feito o contacto com o cliente. Depois passámos para a área de design, onde nos explicaram como o produto é desenhado e composto. Passámos depois à fase de produção, onde vimos as diversas máquinas, onde são feitos os moldes. Esta iniciativa, sendo a primeira, tem um significado especial e tem uma importância especial. É uma região que tem empresas de ponto, tem empresas fortemente internacionalizadas e com uma componente de inovação fortíssima. Temos uma região que tem uma ótima qualidade de vida, que tem empresas espetaculares e que tem oportunidades para os nossos jovens. E eu acho que também trouxemos essa oportunidade de levar as pessoas a acreditar que em Portugal existe futuro, existem oportunidades, existe inovação e existe criatividade. Portanto, eu acho que o balanço é um balanço extremamente positivo e, portanto, é uma indicação de que teremos é que fazer mais. E, portanto, no próximo ano, cá estaremos para a segunda semana, Leiria Ivo. E, portanto, no próximo ano, cá estaremos para a segunda semana, Leiria Ivo, A CIDADE NO BRASIL Obrigado.